Tênis, os circuitos serão realizados nas cidades de Posto de Caldas e Lavras. Roda aí! O Beat Tênis surgiu no Brasil em 2008, nas praias cariocas. A alta temperatura, o cenário e o mar do Rio de Janeiro atraíram adeptos do esporte que agora também está se popularizando no sul de Minas. Nosso estado não tem praia, é verdade, mas o ambiente criado para receber o pessoal foi muito bem pensado, com as quadras de areia, o tradicional quiosque e, claro, muita música boa. A primeira etapa de Beat Tênis da TV Alterosa vai rolar aqui em Postos de Caldas nos dias 7, 8 e 9 de julho. Em seguida, o circuito vai pra Lavras e volta pra Postos novamente, pra grande final do mês de outubro. São esperados mais de 700 participantes de toda a região. Postos de Caldas, aliás, quer se tornar a capital do esporte. Sonho distante? Pra prefeitura, de jeito nenhum. De acordo com a administração municipal, a cidade foi considerada a melhor do Brasil para a prática de atividade física, levando em consideração o número de habitantes. Estamos muito felizes, né? Postos respira esporte em todos os esportes, né? E o Beat Tênis é um dos que mais tem crescido aí. Apesar de não ter praia, né? Mas a gente cria aí toda essa atmosfera, né? E é um esporte que todo mundo partilha, seja criança, adulto, idoso. Então estamos muito felizes de fazer essa primeira etapa aí de abertura da Copa Alterosa e também a final. Então vamos fazer tudo pra que seja, corra tudo muito bem. Ser a primeira etapa de muitas que vêm por aí, né? Muitos anos. Postos, como eu disse, vivem o esporte e faz questão de que isso cresça cada vez mais. Na verdade, nós temos um objetivo de tornar a Postos uma capital do esporte e da atividade física. E hoje, Postos, hoje já tem esse case, já tem essa estrutura. E o Beat Tênis é uma modalidade que vem crescendo o Brasil todo. Em Postos Caldo não é diferente. Então a gente tem um prazer, um orgulho de estar somando essa parceria com a TV Alterosa, que é uma grande parceira nossa nos eventos, e tornar realmente o Beat Tênis aqui em Postos uma potência. Duas arenas vão receber os circuitos. A Arena Macai, palavra de origem havaiana que significa perto do mar, e a Arena Praia de Serra. Cada uma conta com seis quadras de areia. Essa parceria com a TV Alterosa, a gente agradece muito. Vai ser um evento super bacana que a gente está promovendo com eles. A gente vai sediar aqui a primeira etapa, aqui em Postos Caldas, aqui no Macai. Então vai ser uma etapa que tem tudo para ser sensacional, com muita coisa boa. É, eu acho que vai dar a oportunidade de muitas pessoas que não jogam o esporte jogar o esporte. E com certeza vai alavancar demais aqui em Postos Caldas, na região do sul de Minas, sem dúvida. A organização ressalta que as inscrições abrem já neste mês de junho. Todos os participantes vão receber medalhas. Já os vencedores de cada categoria, feminina, masculina e mista, vão levar para casa os cobiçados troféus. É isso aí, o Beach Tennis agora ocupou um espaço muito grande aqui na região. Todos os municípios aí, com vários participantes, de crianças até as pessoas mais idosas, participando aí dessa, vamos dizer assim, dessa retomada, né, de esporte em areia. A gente vinha aí da peteca, a gente vinha do futebol e agora o Beach Tennis tomou uma força muito grande em toda a região nossa e nada mais justo aí que a gente começar com mais ensamento esportivo aqui na TV Alteróis.